E aí galera beleza? Trazendo aqui hoje ó, cartucho de Mega Drive, cartucho de 112 jogos que eu comprei no AliExpress Tá aqui ó, já conectado no meu Mega Drive tá? E já conectado na TV também, eu vou tá mostrando Esse é o meu Mega Drive tá? Meu Mega Drive tá bem bonitão ainda, conservado e tal Controle original, certo? Eu vou tá mostrando aqui quais os jogos, pelo menos mostrar a lista de jogos e alguns jogos mais famosos aqui Porque é bastante jogo, não dá pra fazer num vídeo só, tá? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Deixa eu trazer a imagem aqui na TV Deixa eu tirar a luz pra poder melhorar aqui a imagem Tá? Deixa eu posicionar certinho a câmera aqui Essa é a lista de jogos, deixa eu pegar o controle aqui pra poder mudar Certo? Essa é a primeira página Vamos passar aqui pra próxima página Olha lá Mais uma lista de jogos aí Passar aqui agora ó, terceira página Tem bastante jogo bom nesse cartucho, viu galera? Valeu a pena Olha lá, são 112 jogos no total, tá? Cartucho que eu comprei no AliExpress Olha lá, a quarta página, os jogos aí que tem na quarta página Certo? Próxima página Trazendo aqui pro pessoal tá conferindo a lista de jogos E essa aqui é a última página Então se eu continuar aqui, eu vou voltar Eu vou entrar num game aqui ó É contra hardcops, tá? Hardcops Carregando o jogo agora Aqui tá aparecendo essas linhas na imagem, galera Porque eu tô na TV de tubo mesmo, tá? A imagem do Mega Drive Como é um videogame antigo Ele é uma conexão normal de vídeo composto Ele fica mais bonito na TV de tubo Vou entrar um pouquinho no jogo aqui ó O pessoal vê ó Primeiro jogo desse cartucho de 112 jogos Contra hardcops Vou entrar aqui no jogo Vou jogar um pouquinho aqui ó Olha só Um jogo de Mega Drive bem bacana É claro que o gráfico é inferior ao contra do Super Nintendo Mas é um jogo bem legal de jogar Uma das diferenças que é bem clara da Mega Drive pro Super Nintendo Também é o som O som do Super Nintendo é muito melhor Mas é um jogo bem divertido Então esse aqui é um game aqui da Desse cartucho de 112 jogos Vou jogar um pouquinho aqui Tiro o perseguidor aqui é fácil Jogando que eu tiro o perseguidor Tomar uma bomba Nossa vai morrer Quase que eu morrer Não morre Olha Tanto de tiro Caramba Olha Perdi a vida Ixi Deu chute na tela Vou jogar mais um pouquinho Daqui a pouco Vou colocar outro jogo Só matar esse Esse monstro Esse monstro aqui Nossa Não deu tempo de desviar Nossa Feio de uma vez Olha lá Beleza É isso aí galera Vou dar um reset agora Vamos escolher um outro jogo Olha lá Tem na lista de jogos aqui Veja Vou pegar aqui Street of Rage 2 Que é um jogo que na época Eu joguei bastante Jogava bastante jogo Gostava bastante dele Já vou entrar direto no jogo Escolhi esse personagem aqui O que é um jogo que na época Beleza. Esse aqui é o poder dele, ó. Nossa, não sei se ele torna o cara. Achei que chega perto aqui. Vou jogar um pouquinho esse aqui, ó. Beleza, galera. Vou dar um reset de novo. Escolher um outro jogo. Outro jogo que eu gosto bastante também, ó. O Golden Axe. Já está na primeira tela aqui, ó. Ela são os personagens do game, né? Escolhi a mulher. Esse jogo é praticamente igual ao do Flutterama. Nossa, o bicho foi rápido, cara. Nossa, que chato. Tem o Golden Axe 1, 2 e o 3, galera, aqui, tá? Agora há pouco eu também não falei, mas tem os 3, Sist of Rage, tá? Deu pra ver lá na lista de jogos. Vamos escolher um outro game já. Pegar um outro game, né? Vou escolher alguns aqui que eu... Dos que eu gosto mais, viu, galera. Ó, o Double Dragon. Que é igual do... O Fliperama também, tá? Ó, o Double Dragon. O Double Dragon, pra quem jogou na época e sabe, ó. Esse golpe aqui, a que tu vê lá, ó. Dá pra usar ele no jogo inteiro, até o final. Só esse golpe, não é nada. Tornou-se uma fraqueza do jogo. Ó... Dizemos um pouco, gente, V ahi. A ver... ... Inveremação. E aí Taremos um pouco depois, hein? Vou escolher um outro game, galera. Vou pegar aqui na página 2. Vou pegar alguns jogos que eu gosto mais. Aqui está o Battletoads. Apesar que eu gosto mais do Battletoads do Nintendinho. Mas esse aqui, o gráfico dele é até bonito. O gráfico não fica tão bom na imagem, com certeza, galera. Porque eu estou filmando a TV, a TV de tubo, tá? Dá essas interferências, essas manchas na imagem, por conta de criar uma TV de tubo. E esse jogo é muito legal, galera. Vou baixar um pouco a imagem, está cortando a imagem aqui, ó. Vou pegar um pouquinho mais assim. Deixa eu arrumar o foco. Isso, agora beleza. Vou jogar mais aqui um pouquinho. Beleza. Esse aqui é o Battletoads, que é praticamente igual ao do Nintendo, galera. Com o gráfico um pouquinho melhorado. Vou escolher o outro game aqui. Não quero estender muito esse vídeo, tá? Vou voltar aqui na... Na próxima página aqui, ó. Essa página aqui tem vários jogos legais, ó. Tartarugas Ninja, tá bem legal. Tá? Tem o... Os Batman também, que é legal. Shadow Dancer. Quanto tá no Shadow Dancer? Esse daí também tem um gráfico bonito, ó. Esse aí também tem um gráfico bonito, ó. Nossa, já morri, já. Mas é só pra mostrar, galera. Vamos pegar outro game aqui, galera. Vamos pular aqui já na próxima página. Nessa página aqui, ó. Tem vários jogos bons também, ó. Strider é um jogo excelente, ó. E aí Jogar um pouquinho do Strider aqui, ó. Esse jogo eu joguei bastante na época também, tá? É só pra ver, meu velho. Vamos escolher o outro game já, que o vídeo vai ficar muito grande. Não vai dar tempo mesmo de jogar todos os jogos aqui. Vamos escolher mais alguns só. Tá? Já passei a lista. Depois eu vou estar continuando no próximo vídeo. Ó, tem os Strider 2 também. Ó, Sonic 1, 2 e 3. Entrar um pouquinho no Sonic aqui, ó. Pra quem joga no emulador, galera. Jogar direto no console é... É bem mais divertido. A imagem é mais suave. Roda 60 frames perfeito, ó. Roda lisinha. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo eu soltei aqui. Depois eu vou continuar esse vídeo, tá? Porque senão o arquivo vai ficar muito grande. Ah, olha aí. Conta. Conta o anel pra tudo quanto é lá. Anel, argola. Tem gente que fala anel, tem gente que fala argola. E é isso aí, galera. Quem puder deixar um joinha no vídeo, tá? Depois eu vou estar continuando esse vídeo. E quem não tá inscrito no canal, se inscreve aí pra ajudar, galera. Beleza? Esse aqui é o cartucho, ó. Cartucho de 112 jogos de... De Mega Drive. Cartucho que você consegue comprar na... No site AliExpress, tá? Então é isso aí, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.